A CIDADE NO BRASIL Quem sabe ele não é meu príncipe encantado Tchau, Léo Tchau, Gabriel Você sempre foi assim lá? Sempre Isso não quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna É, o Gabriel A gente vai fazer trabalho com o marido e ele me encontrar aqui We expected to... Sabe o coração? Você sozinho de noite no escuro? Para mim é sempre escuro Léo As coisas estavam ótimas antes de você chegar Agora eu não estou nem mais falando com o meu melhor amigo Aê, Leonardo Vocês estão ficando loucos? Sim Muita coisa vai acontecer na sua vida Muita coisa vai mudar É, Leonardo Namorado novo? meineu Muita coisa vai ser Bem... Isso daqui é Eu acho que eu tenho Bom, então Eu acho que eu tenho Um abraço Vou agradecer E Princess O que é isso?